No colégio de aplicação, que fica no complexo da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, é onde se concentra o maior número de bolsistas. O programa de bolsas de iniciação científica tem o objetivo de viabilizar o desenvolvimento de projetos nas instituições de ensino da rede pública. A pesquisa tem uma contribuição bastante forte na formação desses alunos. Uma é a questão da própria formação acadêmica, o aprofundamento do conhecimento, da forma como lidar com a produção do conhecimento. A questão da metodologia científica, a relação com o conhecimento, o desenvolvimento da capacidade crítica, da capacidade criativa, da capacidade de questionar a realidade, questionar as formas como as coisas estão acontecendo. E uma segunda questão é a própria possibilidade de aprofundar conhecimentos nas áreas em que eles escolhem. Cada aluno bolsista recebe um valor de R$ 100 para o desenvolvimento dos trabalhos em um período de 12 meses. O benefício é uma forma de valorizar e incentivar o aluno. Cada vez mais eles sentem orgulho, a gente percebe que eles sentem orgulho de ser bolsistas do projeto. Muitos alunos participam como voluntários e depois quando abrem novas bolsas, eles concorrem e aí já mais com o projeto em andamento é que eles recebem essas bolsas. Eles estão constantemente interagindo com o ambiente da graduação através dos eventos de âmbito internacional, nacional. Só aqui foram 17 projetos elaborados por alunos, professores e estudantes de graduação. Os professores do colégio de aplicação prepararam os temas e desenvolveram com os alunos. Todo o processo é acompanhado pelos profissionais. O professor elabora um projeto, ele abre uma espécie de seleção, né? E ele seleciona esses alunos de acordo com critérios que ele considera que são mais adequados, né? Então o aluno aqui na escola, ele tem uma certa variedade de projetos e ele pode selecionar aquele que ele tem uma inclinação, sente que tem uma inclinação maior, né? Um dos projetos destaque foi elaborado por três alunos. Eles decidiram explorar o futebol sergipano como cultura e identidade. É um projeto que ele já vem sendo expandido aqui no colégio e eu tinha muito interesse em participar. E como eu vi que o tema, eu gostava do tema acerca do futebol e da representação dele aqui no estado de Sergipe, a desvalorização do pessoal daqui de Sergipe, eu tive interesse em participar e a gente participou de uma seletiva para entrar. Inicialmente eu e o Jussara, nós entramos, duas bolsas e aí a Faptec, ela abriu mais uma bolsa e aí o Kevin entrou. Aí são três bolsas atualmente. O objetivo do projeto é estudar as representações e manifestações dos jovens sergipanos acerca do futebol. como eles lidariam com o machismo, com o sexismo, com a homofobia dentro do esporte. Já o Yuri Santos abordou o ensino da Química na perspectiva do CTS. O objetivo central do ensino do CTS é formar cidadãos. A Química vai ajudar nisso, ele vai ter visão do seu dia a dia e ele vai ver isso dentro da escola através do ensino do CTS, que ele relaciona a ciência, a tecnologia e a sociedade de tal maneira que os assuntos abordados na escola sejam vistos no dia a dia do aluno, facilitando o entendimento dele.